Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E então, vamos dar continuidade a nossas aulas sobre artes visuais. Pela arte, pensamentos tomam forma e ideias de culturas e etnias têm a oportunidade de serem apreciadas pela sociedade no seu todo. O conceito de obra de arte é uma construção social, não pode ser um trabalho isolado. Vamos dar continuidade às nossas aulas de artes visuais? E o tema da nossa aula hoje, a arte alerta para o meio ambiente? Está aí a pergunta. As questões ambientais e a preocupação com a natureza fazem parte do nosso cotidiano. Os artistas também refletem sobre isso e expressam suas ideias e sentimentos por meio de suas obras. Nesta unidade, buscaremos responder a pergunta apresentada nesta abertura e veremos como a arte pode nos fazer repensar nossas atitudes em relação à natureza. Através de uma expressão da arte, a fotografia, está sendo possível vocês ver participantes da Marcha pelo Clima reunido em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Estão vendo também o ato em frente ao Congresso Nacional em defesa de medidas eficazes de saneamento ambiental. As questões ambientais devem ser pensadas tanto em escala local como em escala global, pois afetam as pessoas não só em seu cotidiano mais próximo, mas também no cotidiano do planeta como um todo. Então, pessoal, na página 13 do nosso livro didático, está a letra da música Sobradinho, que é um apelo em pró da natureza. E nós vamos agora ler a letra dessa música, que diz assim, O homem chega, já desfaz a natureza, tira gente e põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia, vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato. O Sertão vai vir a mar, dá no coração medo, que algum dia o mar também vire Sertão. Adeus remanso, casa nova, sento-se, adeus pilão, arcado vem o rio de engolir, debaixo da água, Lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira, o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho. E o povo vai se embora, com medo de se afogar. O homem chega, já desfaz a natureza, tira gente e põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá pra cima da Bahia, diz que um dia menos dia, vai subindo devagar. De passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato, que dizia que o Sertão ia alagar. O Sertão vai vir a mar, dá no coração medo, que algum dia o mar também vire Sertão. Vai vir a mar, dá no coração medo, que algum dia o mar também vire Sertão. Adeus, remanço, casa nova, chão do céu, adeus pilão, marcado, ver o rio de engolir, debaixo da água, lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira, a cachola vai subir. Vai ter barragem, não só tudo sobradinho, e o povo vai se embora, com medo de se afogar. O Sertão vai vir a mar, dá no coração medo, que algum dia o mar também vire Sertão. Vai vir a mar, dá no coração medo, que algum dia o mar também vire Sertão. O homem chega, já desfaz, a natureza tira a gente, põe rebreza, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subindo devagar. De passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato, que dizia que o Sertão ia alagar. O Sertão vai vir a mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire Sertão. Vai vir a mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire Sertão. Adeus de manso, casa nova, santo sério, adeus pilão, marcado, ver o rio de engolir, debaixo da água, lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira, a cachola vai subir. Vai ter barragem no sol, tudo sobradinho, o povo vai-se embora com medo de se afogar. O Sertão vai vir a mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire Sertão. Vai vir a mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire Sertão. Remanso, casa nova, santo sério, adeus pilão, marcado, ver o rio de engolir, Remanso, casa nova, santo sério, adeus pilão, marcado, ver o rio de engolir, Remanso, casa nova, santo sério, adeus pilão, marcado, ver o rio de engolir, Remanso, casa nova, santo sério, adeus pilão, marcado, ver o rio de engolir, Na página 13 do nosso livro didático, fala sobre cenas do espetáculo sobre cisne de Giselda Fernandes, do Teatro Cacilda. Então, vamos assistir a cena desse espetáculo. Amém. 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 Abra o livro didático nas páginas 8, 9, 12 e 13 e responda às questões abaixo. Questão de número 1. Como os artistas expressam suas ideias e sentimentos em relação ao meio ambiente? Questão de número 2. Como devem ser pensadas as questões ambientais e por quê? Questão de número 3. Leia e escreva a letra da música Sobradinho, que está escrita em nosso livro didático. Nunca esqueça que estudar é um ato de resistência. Então, estude sempre.